Toca o berrante com força, sabe por quê? Hoje o Pontal do Triângulo Mineiro está em festa. Porque está acontecendo a etapa do Circuito Nelore, justamente lá em Iturama. Dá uma olhadinha, professor, como esses ebuzeiros aí, esses neloristas, são caprichosos na produção. Esse é o maior julgamento de carcaça de bovinos do mundo, professor Flávio. E chegamos ao 25º ano, é uma promoção da ACNB. E olha só os animais que estão sendo julgados, né? Um espetáculo de gado e um recorde no número de neloristas participantes, Fernando. É isso aí, Mauro. Hoje a gente está recebendo a 14ª etapa aqui em Iturama, da etapa do Circuito Nelore de Qualidade. A gente vem aí com 12 pecuaristas abatendo 1.015 animais. Eu queria agradecer, Mauro, a todos os participantes aí que participaram conosco, né? Que a intenção é participar desse programa para a gente divulgar a qualidade que o pecuarista vem fazendo na fazenda deles, Mauro. Nossa senhora, rapaz! Eu não queria estar na pele lá do Gustavo Calejão. É ele que está fazendo o julgamento? É isso aí, é o Gustavo ou não? É o Gustavo ou não? Não queria estar na sua pele não, porque você vai ter trabalho, vai ter problema aí na hora de julgar. Detalhe, pessoal, detalhe. É um animal que está mais sujo, é um animal com uma orelhinha que... Porque senão... Espetáculo. Olha essa boiadinha nova, 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 gente. Olha lá. Não saiu nem a ponta de chip. Tudo animal zero dente, com certeza ali, ó. Parabéns a todos os neloristas de Minas Gerais, do Pontal do Triângulo. Estão fazendo jus à terra do Zebu de vocês aí, viu? E semana que vem, Fernando? Você volta aqui para a gente anunciar os vencedores, pode ser? Opa, pode contar conosco aqui. Uma hora de disputa bem apertada aí, mas tenho certeza que o Gustavo é bem engajado aí. Os merecedores vão ser merecidos mesmo, viu, Maurão? Uma disputa bem apertada. Maravilha. Para encerrar, se você quiser anunciar aí, ó. Existem algumas baias, algumas vagas no boitel de Campo Florido e também lá de Uberaba, né, Fernando? É isso aí, Maurão. Aproveitar a janela que tem de oportunidade agora, né? Passaína, a gente tem esse serviço boitel aí com o Campo Florido e Uberaba, né? A turma, assim, tem feito, aproveitado essa janela de oportunidade, tem feito o negócio. E, assim, qualquer dúvida, pode nos constatar na unidade aqui. A gente está aqui para esclarecer, a gente está à disposição aqui, Maurão. Maravilha, então, Fernando. Obrigado pelas informações aí. Até semana que vem com o anúncio dos vencedores da etapa, 14ª etapa do Circuito Nelore aí em Iturama. Obrigado. Forte abraço. Até a próxima.